Música 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 Então a gente não sabe mano, eu sei que tem que explicar pra nós aqui mais ou menos Comecei a gravar aqui Tá gravando? Vou aproveitar que tá tudo lindo aqui É o seguinte As pesquisas que a gente tava fazendo Eu, Caquinho, Rian É tipo, tudo Toda essa pesquisa leva pra essa casa Entendeu? Tudo aquilo de mal que tava acontecendo Pressagem de Munico Tudo traz pra essa casa Além do acontecido com a menina Tem mais alguma coisa muito sinistra Nessa casa aqui Foi depois do portal, tá vendo? Exatamente É a mesma coisa lá do orfanato Liberou alguma coisa pra cá Liberou alguma coisa Então, vocês foram no orfanato, certo? Uhum Porque a gente mandou E tipo, o que tinha lá Aqui tem duas vezes pior Você é louco, Toro O que é que tem aqui, mano? Eu não sei, a gente tem que descobrir É uma coisa muito forte E o que eu tava pensando Tipo, a gente pega e faz Três sigilos de liberação de força Nesse local aqui Tem certeza, mano? Certeza, mano É tipo, é um jeito Que eu imaginei assim Pra gente Tentar enfrentar essa coisa Mas tipo assim Mas faz o sigilo Libera a força do que tá lá Libera a força do que tá lá Pra gente enfrentar Exatamente Seria mais viável Não, não Boa, você deu a ideia Vamos seguir Mas beleza então Você não sabe Não tem a mínima ideia do que é Não sei Não sei o que tem aqui Mas tipo, tudo o que tá acontecendo Nos traz essa casa aqui Entendeu? Tipo, é uma coisa muito sinistra, cara A gente vai ter que tomar muito cuidado aqui Porque eu não faço ideia O Marquinhos não achou Tipo, uma resposta, sabe? Mas tipo, tudo nos traz essa casa Coisa do mal Coisa do mal Então tem alguma coisa a ver com o portal Galera, pra quem tá me perdido aqui Que a gente tá em frente No caso, do lado aqui Da lenda da boneca Robert lá Que a gente sabe Que teve o acontecido com a menina lá Tudo, só que como o Thor tá falando Tem coisa a mais aqui, mano Então é o jeito a gente fazer Esse que o Thor falou E vamos enfrentar, mano Vamos enfrentar Porque aquele dia que nós veio Veio eu nunca sozinho E você viu, mano Tanto de vez Que ela apareceu pra gente ali, mano Então Será que Ela tá ali E mais algo tá junto? Mano, naquele dia Provavelmente vocês tiveram muita sorte Uhum Por conta que já vinha apresentando Sinais de De uma coisa mais perigosa aqui Entendeu? Então vocês tiveram muita sorte Que vocês não trombaram com isso, mano Que foi realmente só a menina Você acha que se a gente fizer o sigilo Então vai aparecer mesmo Força real do que tá aí? Cara, é A intenção de fazer esse sigilo de liberação É pra A coisa que tá Por trás desses Desses acontecimentos aqui Aparecer Entendeu? Então vamos embora Saber o que que é Pra poder enfrentar, tá? É bom, vamos fazer A gente tá com bastante coisa aqui Vamos enfrentar então Seja o que for Vamos enfrentar A gente prometeu ao Yuri Que o Anjo também Que a gente ia lutar e Não vamos dar pra trás não Vamos embora Bora então Vamos pegar as coisas E a gente vai pra lá É o último? É o último É o último É o último É o último Acabando aqui já Thor Thor na hora que você terminar mano Vai tipo Já acionar tudo? Sim É? É isso Tá Na hora que eu terminar já Já vai acionar Quando já tá feito as outras duas Fica esperto Falta só esse lado aqui então Galera é o seguinte O Thor fez um surgito do lado de lá Um do lado de lá E agora tá fazendo esse desse lado aqui Na hora que terminar vai acionar isso aqui Vai liberar toda a força do mal que tá dentro da sua casa aqui A gente vai enfrentar Yuri Melhor eu entrar na armada mano Pega a minha arma pra mim Pega o coach aí mano O coach? É Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Olha o chão, olha o chão Olha a energia, olha a energia Deu certo Deu certo É o que barulho? Percebido 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 Vem isso aqui Bora, bora Vai, não entra direto Vai, não entra direto Vai Vai na frente, vai na frente Que eu tô cumprindo vai Para que vocês estão aí na frente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A gente não sabe o que que tem aí Se derrotar Vai 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 O que foi, o que foi? Amor, mas tá com coisa andando, se mexendo, não sei. Cuidado, mano, cuidado. Ei, ei, lanterna, 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 lanterna. Será que tem tanta energia negativa aí que o aparelho não vai conseguir entrar? Deixa eu ver a câmera aí. Tá gravando ainda? Vira pra lá. Parece que tá lá. Tá? Parece que tá. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vai, vai, vai. Essa vez é interferência, mano. Vamos embora. Não, 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 sai, 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 sai. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Ele liberou tanta energia aqui, mano. Tem que ter dentro da casa, falei pra vocês. Olha aqui, mano, daqui, daqui. Olha lá, galera, aqui. Escalão. Vermelho. Já era. Esgotou, esgotou. Esgotou, esgotou. Sugou toda a energia. Mano, a gente tem mais pior que se ia acontecer mesmo com a roupa. Nossa, deve ter caído tudo a bateria dela. É, exatamente. Deixa eu conferir de novo. Vira, vira pra lá. Não, parece que não, mano. Parece que a barriga tá boa. Mas como é que ainda vai entrar nessa casa aqui, mano? Não sei, não sei. Não, aqui, aqui não deu. Ó, tem a tocha no carro. A tocha? Tem. Tá lá? Pega lá. Tá rapidinho ali. Pega lá, pega lá, pega lá, então. Vai, que eu fico aqui, vai vocês dois lá. Vai, 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 vai rápido, vai rápido. Ó, eu tô com fogo aqui, viu, galera. Que barulho é esse? Ainda que eu consigo clarear a lamento. O que que é isso? O que que é isso? Ô, galera, é vocês? Ô, você que fez barulho aí? Não. Não? Mano, vem logo pra cá, velho. Pega logo essa tocha e vem pra cá. Foi daqui, ó. Foi daqui, ó. Foi você? Não, não foi eu não. Veio daqui, ó. Não. Tá aqui, ó. Não, dá pra fazer o seguinte. Eu vou desligar a lanterna, então. E vamos com a tocha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Entendeu? Entendeu. Bom, ó. Isso daí a gente vai conseguir entrar. Só foca na câmera e você não vai parar de gravar. Bora. Eu vou tentar levar a minha, mano, mas pode descartar a sua, porque a sua já morreu, mano. Vai entrar. Preparado, preparado. Preparado, Yuri? Vamos entrar? Vamos entrar no corredor. Vamos lá. Vai. Que isso, mano. Tem alguma coisa lá, velho. Tem alguma coisa aqui na casa, mano. A energia que tá aqui, velho. Tem alguma coisa aqui, mano. Vai. Vai, vai. Nada, nada, nada. Não vai. Bora, bora. Vai. 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 Vai, vai. Fica fazendo cobertura aí. Pode deixar, pode deixar. Se fosse uma dispensa, não? Se fosse uma dispensa mesmo. Vamos procurar alguma coisa. Nada, nada. O que é isso? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, Yuri. O hospedeiro levantou. Retrará a justiça ao mundo. Ao som do seu medo, ele te matará. O que é isso? O hospedeiro? O que é isso? O que é isso, Thor? Thor, dá a tocha aqui, mano. Segundo, eu vou tirar uma foto pra pesquisar. Vai tirar foto? É. O hospedeiro levantou. Não, é. O hospedeiro levantou. E trará a justiça ao mundo. Ao som do seu medo. E ele te matará. Tirou foto? Tirou pra deitada também. Uma coisa só pra não reusar. O celular tá funcionando. Tá funcionando? Tá funcionando normal. A lanterna foi provavelmente abatida. Mas vamos continuar. O que é isso? Torna, 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 torna. Mano. Banheiro, banheiro, banheiro. Foi do banheiro? Não foi não. Foi daqui. Foi da reta do banheiro. Foi da reta do banheiro. Foi sério. Tem certeza? Tenho, tenho. Eu tô aqui no corredor, mano. O barulho vem de lado. É tudo banheiro. Banheiro, cômodo aqui, ó. Não sei. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Vai, vai, vai. Não perde tempo não. Vai, Thor. Vai, vai. Atrás, atrás. Tem alguma coisa? Tá limpo. Banheiro, então. Banheiro. Não tem nada aqui, ué. Não tem nada aqui, mano. O que é aquilo? O que foi? Calma aí. Eu vou olhar o que é aquilo. Vai, vai, vai. O que é aquilo? Galera, parece ser aquele negócio onde o povo coloca cinza das pessoas, sabe? Aham. Parece que é. Tem alguma coisa aí? Vou tentar abrir isso aqui. Vou tentar abrir isso aqui. Não abre. Uh, o que é isso? Tem alguém aí? Galera, esperta do lado de fora. O que é isso? Tem alguém aí? Lá de fora, tá olhando aí? Lá de fora, tá olhando aí? Lá de fora, tá olhando aí? Não, não. !!! Ya foi? Tem muita coisa aqui. Até amanhã! E ação! É alguém aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai da onde? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso, gente? O que é isso? Sai daqui, velho. Pelo amor de Deus. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Entre nós e o Thor ali, mano. Entre eu e o Thor e chamamos lá na parede, velho. Você tá bem, velho? Tô, 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 tô. Não, não. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor... Desculpa. Eu passo. Sai da casa, sai da casa, sai da casa, sai da casa. Sai, 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 sai. Sai, 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 vai. Sai, sai, sai... Que que é isso? Clark, take pas. Clark, vem juí Eu tô aqui! Clark! Tor, sai, sai! Sai, sai, Thor. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Thor, Thor. Pera aí, pera aí, Thor. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Cuidado aí, mano. Sai, 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 mano. Tá bem? Você tá bem? Você não viu, Thor? Você não viu o bagulho, mano? Ah, na hora que você escorreu, eu corri, velho. Mano do céu, velho. Será que... O que é aquilo, velho? Será que aquilo... É, parece uma pessoa... O que foi, velho? Você viu? O que você viu o fato? Mano, era um homem. Era um homem. Ele tava com um facão na mão, não era um facão? Facão, facão. Arrastando e... E usava uma capa. Uma capa preta e uma cabeça de... Caveira. Caveira. Cabeça de caveira. Vocês nunca tiveram visto isso antes. Eu nunca vi na minha vida isso aí, mano. E você percebeu? Será que você bateu a arma? Você bateu a arma, não bateu? Bate a arma sem querer, ele parou. Tipo, ele escutou. Eu bati na arma. Só que ele não viu a tocha, ele não viu o nós parado na frente dele, mano. Parece que ele ignorou o nós, mano. Parece que ele tinha ignorado o nós. Mano, se esse ser viu o nós, por que que ele atacou o nós, mano? Mano, faz sentido. Se ele tivesse visto vocês... Com certeza, ele não estaria aqui agora. Então, isso que eu tô falando, o que que é isso? Tem coisa errada. Ele não viu o nós. Ele escutou só. Fora que eu bati a arma. Ele pode estar escutando, vai falar agora, mano. Será que ele sai da casa? Eu tô de olho aqui, eu não sei, mano. E dá nas costas aí, aí eu não consigo ver. Ele escutou, mano. Mas aí, o que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Por que que... Pera aí. O que que foi? Ô, Tom, o que que tava escrito lá, mano? Tá onde você fala? A foto que você tirou. É. Você lembra o que que era? A foto, a foto. Você arra a foto aí. Fala alguma coisa de som. O hospedeiro levantou e trará justiça ao nome. Ao som do seu medo, ele te matará. O hospedeiro... O que que é? O hospedeiro levantou. Será que ele levantou o hospedeiro? Ah, deve ser. O que mais seria? A gente só encontrou isso aí, aí dentro. É, porque você falou que nunca viram ele antes. E depois que eu liberei, era pra aparecer a força total. No caso, ele. É o que? Provavelmente ele. Lezão, por favor. O hospedeiro levantou. E trará justiça ao mundo. Ao som do seu medo, ele te matará. Ao som? Mano, ao som. Não faz sentido. Ao som, ao som. Ele ouviu o som. Na hora que você falou que ele escutou o Yuri, ele parou. Foi. Foi, foi. Ele escuta só. Ele não enxerga e ele então apenas escuta. Ou sente o medo também. Sente o medo e escuta. É atraído por isso. Por medo e audição. Meu Deus do céu. Só que é o seguinte. Se nós continuar conversando aqui, ele pode estar ouvindo. E se eu não sei se ele sai da casa. Se ele sai da casa, ele já tá perto. Olha aí, então. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos bolar um plano. Vamos pra cima dele. Vamos? Pra derrubar. Toma, Thor. Tamo com o coach aí, mano. Vambora. Bora. Tá demorou. Vai, vai, vai. Dá uma olhada, Thor. Vou pegar as coisas aqui. Vai. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa, CS, tu não é os medo de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Tudo equipe, a proteção é dobrada. Só tem tipo os moleque de raça. Tamo de combi, lendas atrás do perigo. Camisa, CS, cadi na cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada.